Pessoal, no sábado o Cruzeiro venceu o RT por 2x0, o jogo foi na Arena do Jacaré para a alegria de Vinícius Gris. Os lances na tela e o próprio Vinícius Gris comenta essa vitória, a primeira na temporada do Cruzeiro, Vinícius. O Bomite falou, né André, é um jogo bem tranquilo também, né. A exemplo, eu citei quando estava falando do Atlético, o exemplo do Cruzeiro contra o Uberlândia, e serve para o Cruzeiro o exemplo do Atlético contra o RT também, né, que teve muita facilidade. O Cruzeiro controlou amplamente o jogo, poderia ter vencido por uma margem um pouco maior. Ainda é um time que tem muita dificuldade ali na tomada de decisão, né, de saber quando toca, quando chuta, para quem toca. Acho que ainda falta um pouco de ajuste ali por parte do Filipe Conceição nessa parte. Mas assim, acho que se dá para dizer que serviu para algo o jogo, serviu para o Filipe ter algumas amostras, né, a respeito de mudanças que ele foi obrigado a fazer ou que ele fez por opção ao longo do jogo, né. O Ayrton melhorou a qualidade ofensiva do Cruzeiro, é um jogador que tem bom um contra um, embora eu ache um enorme desperdício usar o Ayrton aberto pelo lado esquerdo, né, como foi no primeiro tempo. O Ayrton tem muita dificuldade para jogar pelo lado esquerdo, porque ele leva a bola para o fundo, e aí a perna esquerda ele tem muita dificuldade, e aí acaba não conseguindo tomar boas decisões ali quando vence o marcador. Melhorou quando ele foi jogar do lado direito, melhorou o time quando entrou o Bruno José no segundo tempo, fez uma estreia interessante, um jogador participativo, com boa finalização de média distância. Também deixou ali uma impressão positiva. E o meio-campo com o Adriano e com o Claudinho também acho que teve ali algumas diferenças importantes, embora a URT tenha falhado muito na marcação, principalmente em relação ao Adriano, né. No início do jogo o Adriano teve muito espaço para jogar, muita facilidade para jogar, e aí acabou aparecendo um pouco melhor do que o Matheus Neres vinha fazendo, acho que muito por causa disso também. Então a gente precisa ter cuidado na avaliação, acho que essa primeira vitória é muito importante, para tirar um pouco do peso, né, às vésperas aí da estreia na Copa do Brasil, o jogo dessa semana é muito importante para o Cruzeiro, pela questão financeira, por uma questão de confiança, por ser uma competição, o torcedor do Cruzeiro está acostumado a ver o time fazendo bons papéis, né. Então acho que foi uma vitória muito importante, que deu algumas demonstrações importantes também para o Felipe Conceição, mas muito cedo para a gente se empolgar, o Cruzeiro enfrentou um adversário muito frágil, muito frágil no sábado. Dentro dessa realidade de uma equipe frágil, CJ, do que você gostou, assim? A gente vai sempre fazer as ressalvas, mas um Claudinho no primeiro tempo, às vezes um Bruno José entrando ali no segundo tempo, o que dá para destacar desse Cruzeiro na primeira vitória na temporada? Da mesma forma que falei para o Atlético, trago e ainda pego esse termo usado pelo Grice, né. O Grice acabou de analisar e falar que algumas demonstrações foram positivas, né. É que a gente não precisa elevar o nível e os elogios, não colocar no altar e nem falar que está tudo pronto. Primeira coisa, alivia muito para o Felipe Conceição, já imaginou? Vinha de um empato de um Berlândia, uma derrota para a Caldense em casa. E jogando em Sete Lagos aí, em Campo Neutro, muito mais para o Cruzeiro do que para o RT. O RT estava jogando fora dos seus domínios, como mandante. Se tivesse outro tropeço aí, em uma semana de estreia da Copa do Brasil não seria bom, mas fez o que deveria fazer. Ganhou com alguns pontos positivos, André. Eu, na minha opinião, e isso foi bem interessante, coloquei na rede social no sábado, alguns cruzeirenses concordando, outros discordando, mas eu não acho que o Adriano e o Ayrton devam ser reservas nesse time, não. Coloca o Matheus Pereira nesse balaio aí. O Matheus Pereira, eu ainda seguraria um pouquinho o Alan Ruscha para eu ver se o problema dele é físico, técnico, dar um pouquinho mais, um ou dois jogos, eu entendo. O Matheus Pereira entra, ele dá uma velocidade ali pelo lado esquerdo, mas o Matheus Nery também é jovem, vem de um outro clube, está contundido, precisa desse período de adaptação. Acho que o Cruzeiro rende muito com o Ayrton e eu gostei muito das entradas de Claudinho e Bruno José. Também. O Claudinho, ele deu uma agilidade, aliás, ele precisa mostrar mais. O que ele mostrou ainda foi pouco, mas foi mais do que ele já tinha mostrado e mais do que o Cruzeiro necessitava ali no setor criativo. O Bruno José, ele tem uma característica que eu gosto de um jogador, que eu falei de Savinho aqui. É um jogador que ele pega, ele parte para cima e ele tem facilidade tanto para cortar para fora quanto cortar para dentro e arrematar. Ele tem facilidade num contra um, é de drible, não tem medo de errar, tem coragem, pega a bola e parte para cima com qualidade e arriscou chutes cortando para dentro e batendo. Aí vai uma ressalva, uma virgulazinha de algo negativo. Não venho gostando do Potker. Acho que o Potker tem individualizado demais algumas ações, baixado a cabeça, ao invés de agilizar, de fazer essa bola correr, tem prendido, tomado decisões equivocadas, às vezes arremata com uma ansiedade, às vezes tem muita ansiedade para partir para cima, porque a gente sabe que é um jogador forte, é um jogador que tem essa velocidade, tem a característica dele do arranque, mas não estou gostando dele nesse início, não. Acho que ele está travando um pouco desse ataque do Cruzeiro. Você acha que é o caso de entrar com o Ayrton de um lado? Eu entraria, Ayrton pela direita e Bruno José pela esquerda. O Potker descansando? Potker descansando, assim como o Felipe Augusto, que não jogou porque estava suspeito. Mas o homem foi um investimento aí, a diretoria fez um esforço para trazer. O investimento do Marcelo Moreno hoje é banco, agora que vem tendo titularidade também, tem história no Cruzeiro e não teve bons números, nem boas atuações no ano passado. Em duas rodas. É, Ayrton, vamos conferir agora o que o Felipe Conceição falou dessa primeira vitória dele no comando do Cruzeiro. Confira. Fizemos um jogo consistente, fomos crescendo no decorrer da partida, mas sempre com um controle do jogo muito grande. Isso mostrou um equilíbrio e um controle da nossa ansiedade por essa primeira vitória muito grande. O grupo está de parabéns, vem trabalhando forte, apesar do pouco tempo, compraram a ideia, estão se esforçando. E hoje fizemos um jogo equilibrado, um jogo consistente, tivemos chances de gol e concluímos hoje melhor e conseguimos fazer dois, poderíamos fazer até mais. Estão todos de parabéns. É uma vitória importante para esse início de caminhada, para a confiança do grupo, para vários atletas que estão tendo sequência, como o Claudinho, mas estão chegando também no clube, se adaptando, enfim. É um processo novo e que está demonstrando uma consistência grande, apesar dos dois primeiros resultados. E hoje veio, naturalmente, a gente está feliz com a vitória. Então, Nelgomid, quais são as suas considerações, já que o Felipe Conceição falou dessa questão da criação, poderia ter feito mais gols, se não tivesse desperdiçado tantas oportunidades. E um pouco também, desse ponto de vista tático, né? Porque o Felipe Conceição, ele promoveu algumas mudanças no time, algumas por obrigação, suspensão, lesão, né? Suspensão do Felipe Augusto, suspensão do Matheus Neres, mas acabou também promovendo ali o Claudinho. Na segunda etapa, fez alterações, Bruno José, o próprio Marcinho voltando, Marcelo Moreno entrou. O que você viu aí, taticamente, do Cruzeiro nessa vitória, mais uma vez, criando muito o Cruzeiro, né? O André, taticamente, pelo menos, quando tem a bola, né? Nos três jogos que fez até aqui no Mineiro, o Cruzeiro se organizou em campo ali, da mesma forma, né? Ainda não teve uma mudança muito significativa com relação, por exemplo, ao início ali das jogadas, como ele alterava em alguns momentos no Guarani, né? Como a gente até trouxe aqui, quando enfrentava times que se retraíam muito, né? Que defendia um muito próximo à própria área, né? Ele já conseguia avançar mais os dois laterais para o campo do adversário e ter mais jogadores para tentar empurrar o adversário para trás e fazer uma saída com três jogadores, né? Geralmente, os dois zagueiros, e tinha o Bruno Silva, que se infiltrava ali entre os dois zagueiros do Guarani. Eu acredito que, por ser início de um processo, isso ainda vai acontecer, mas que o pouco tempo de treino fez com que o Filipe Conceição ainda não tentasse isso durante as atividades para a gente ver dentro de campo. Então, os três jogos foram ali uma saída de bola com os quatro jogadores na linha de defesa, somente ali quando estava o Matheus Neres, mas agora o Adriano, atrás da primeira pressão ali do adversário, né? Da primeira linha de marcação, né? Não indo receber a bola muito próximo dos zagueiros ou muito próximo dos laterais, passando mesmo o campo para ter, conseguir chegar a essa bola limpa, né? Para os jogadores da frente. A gente debatia aqui, né? Eu acho que, por exemplo, um teste, que a gente pode até ver futuramente, não sei se é o pensamento do Filipe Conceição, e aí eu acho que vai demandar muita questão sem a bola, né? Não haveria problema, talvez, do Claudinho e do Marcinho jogarem juntos, né? Mas aí quem sai? Aí sairia o Matheus Barbosa. Jogaram alguns minutos contra o Berlândia, né? Sim, mas... Contra o Berlândia, ele tirou o Matheus Barbosa e colocou o Claudinho, aí um pouquinho depois ele tirou o Marcinho. Ele colocou o Thiago, né? É, tirou o Marcinho para colocar o Thiago. É, às vezes, ô Gomid, eu entendo que o treinador está pensando em montar uma equipe para a temporada. Sim, a longo prazo. Só que eu fico com essa dúvida. Se você vai jogar com um adversário mais retraído, se o Matheus Barbosa, ele vai acabar fazendo uma função de meia mesmo, vai ficar dentro da área. Não é melhor ter um meia de ofício? Um jogador que tem esse capoete? É, por isso que eu... Foi o que eu imaginei, né? Porque, por exemplo, tanto o Marcinho quanto o Claudinho, ao longo da carreira, né? O Claudinho é mais novo, claro, mas, assim, ele sempre teve como característica estar mais próximo da área do que o Matheus Barbosa. Ele sempre teve como função ser um preparador de jogadas ou tentar uma finalização do que o próprio Matheus Barbosa. Matheus Barbosa sempre foi um jogador muito mais de desarme, né? Defensivo, contribuir mais defensivamente do que ofensivamente. Não que esteja mal, né? Para mim, ele fez uma boa estreia contra o Uberlândia, mas contra o ART já teve um pouco mais de dificuldade. Então, eu acho que é um... Contra a Caldense, mais ainda. Contra a Caldense, eu achei que ele foi abaixo. É, a Caldense, ele foi mais abaixo. Então, eu acho que é uma alternativa, mas aí pesa a questão sem a bola, né, André? Quando perder a bola, depende muito da reação física, tanto do Marcinho quanto do Claudinho. Não que eles não se entregue, não que eles não consigam fazer, mas isso aí precisa de ajustes. Talvez você precisa de dois pontas que sejam mais intensos na questão de retornar ou de pressionar o adversário. Aí pode ser o Felipe Augusto, tem o Ayrton, que fez um bom jogo, concordo com o Grisse, aberto pelo lado direito, rende melhor. E o preciosismo dentro da grande área, né, André? A bola passou ali na pequena área da ART em vários momentos, querendo tocar para trás. O Bruno José mesmo, você não aposta do Marcelo Moreno, tinha o gol aberto, quis tocar para trás. Rolou para o Cáceres. E aí ele acabou furando. Mas se o Cáceres é atacante, ele faz aquele gol. Ah, não sei. Mas teve um excesso de preciosismo no jogo. A bola redondinha ali. E aí a gente vê um time em formação que teve estreias durante a partida, né? O Bruno José, o Adriano, que acabou entrando no lugar do Matheus Neres e vai seguindo os titulares, porque o Matheus Neres não vai se recuperar tão cedo, né? E mesmo assim, poderia ter goleado, né, André? Eu não sei se vocês prestaram atenção o quanto o Filipe Conceição elogiou e gritava com o Ramon. Eu estava acompanhando o jogo e na detentora dos direitos de transmissão, estádio vazio, microfone aberto. Só dava para ouvir o Filipe. Era o tempo inteiro. Boa, Ramon! Ótimo, Ramon! Parabéns! Eu falei, mas ele está elogiando tanto o Ramon, né, cara? Começando a jogada ali, procurando o Adriano, ele elogiou muito o Ramon. Elogiou mesmo. Só um detalhe, assim, que o Govind falou de excesso de preciosismo e eu concordo em partes, porque eu não sei se a palavra certa é preciosismo, não. Eu acho que está faltando confiança. Agora, nessa... De bater no peito e falar assim, vou resolver essa jogada aqui. Fica sempre querendo deixar para o outro resolver. E nesse caso, se a bola está girando muito ali perto da área, não é o caso do Cruzeiro. Eu entendo que o foco é lá na frente, está montando o time e tudo mais, mas nesse primeiro momento, se a bola está ali o tempo todo, não é o caso de ter um centroavante, que seja o Marcelo Moreno, que seja o Thiago? Eu acho que o time tem funcionado melhor com o centroavante do que com o Sobis. Quando ele faz essa alteração... Os melhores momentos do Cruzeiro, não pelo centroavante, não pelo fato do Thiago estar jogando, ter entrado bem, ou pelo fato do Marcelo Moreno ter entrado bem. Não acho. Mas acho que ter alguém empurrando os zagueiros um pouco mais para trás e abrindo um pouco mais de espaço ali na entrada da área, principalmente para os dois meias trabalharem, o Matheus Barbosa e o Claudinho, ou o Marcinho, eu tenho achado que o time tem funcionado melhor com a figura do centroavante. Eu usaria o Thiago mais vezes. Ou até falar com o Sobis mesmo para ficar mais preso. Acho que ele tem essa capacidade. Sobis é um jogador muito inteligente, que gosta de participar do jogo, de estar próximo da bola, mas acho que se o treinador falar ó, preciso que você fique lá entre os zagueiros, empurrando os caras para trás, eu acho que ele pode fazer também. O Potequer pode fazer essa função? Eu prefiro o Potequer fazer a função de assistir um pouco mais. Nesse momento. Mas pode, pode fazer. Pode fazer um 9 ali? Pode, pode fazer. Aqui, mas... Já fez algum momento na carreira ou estou enganado? Já foi na Ponte Preta. Na Ponte Preta ele jogou. Até no Inter também. É que na Ponte ele apareceu... A Ponte tinha um centroavante, mas em determinados momentos ele jogava. O próprio Inter foi bem lembrado quando o Guerreiro machucou, né? Era para... O Thiago Galhado surge depois da contusão do Guerreiro e o Potequer não conseguindo fazer esse centroavante. Eu acho que o Cruzeiro chega com mais gente hoje ao ataque. O Felipe Conceição consegue colocar e isso vai beneficiar o centroavante. Coisa que não acontecia com o Felipão. Chegava com pouquíssima gente, com pouquíssimos jogadores. E eu ainda não... Eu entendo o Gomit falando aqui, mas eu prefiro o Sobis e o Claudinho a Marcinho e Claudinho no meio. O próprio Potequer, quando foi apresentado, ele falou que pode ser um camisa 9, mas que seria um 9 que não ficaria dentro da área o tempo todo. Ele falou que seria com mais mobilidade. Vamos passar pelo Twitter, ver o que os cruzeirenses estão falando. Cruzeirense, como você avalia a primeira vitória do Cruzeiro no Campeonato Mineiro? Comente com a hashtag DDBMG. Algumas respostas. Rafael, o elenco está sendo bem trabalhado pelo Felipe Conceição. A opinião dele... Lucas Arueira. Interessante a forma que o time do Tigrão joga, mas acredito que será preciso treinar uma formação alternativa. Com centroavante fixo, por exemplo, considerando a característica do elenco.